Algumas pessoas dizem que o Biel foi ofendido, chamado de bandido, na fazenda, por alguém da produção. Outras dizem que usaram uma palavra homofóbica com o Biel, o que é pior, porque embora o Biel não seja homossexual, a homofobia no Brasil tornou-se crime. Então você ofender uma pessoa por conta disso, usando uma palavra extremamente pejorativa dessa, ofende qualquer pessoa. E o Biel não é exceção, pessoal, porque se ele não tivesse se sentido ofendido, ele não teria tido essa reação. E tenho certeza também que qualquer outra pessoa, como o Felipe Campos, que era abertamente homossexual, se fosse ofendido com isso, ficaria do mesmo modo que o Biel ficou. Mas tem outra questão também, que na edição passada da fazenda, houve também um crime de injúria racial, onde um cinegrafista, alguém da produção, ofendeu uma participante, comparando ela a um animal que você sabe muito bem qual é. Não vou ficar dizendo aqui porque o YouTube não gosta desse tipo de palavra, mas é algo também que é crime, entendeu? Então dos dois modos, tanto nessa ocasião com o Biel, foi crime, mas naquela ocasião, há menos de um ano com a outra participante, também foi crime, entende? E a Record fica fingindo que isso não acontece. Com certeza o Biel tem total razão para ficar revoltado, porque se a Raíssa teve razão para sair quebrando tudo, sem motivo algum, o Biel tem muito mais motivo, porque o Biel ali assinou o contrato para conviver com as pessoas dentro da sede. Ele não tem que ouvir esse tipo de coisa de nenhum cinegrafistazinho, que se acha demais por ter conseguido um emprego em uma empresa. Esse cinegrafista não entende que ele é totalmente descartável nessa emissora, mas isso começa a subir a cabeça das pessoas. Então vocês têm que cobrar uma postura firme da Record, e não podem deixar isso de lado, não podem deixar isso passar em branco não, pessoal.